E aí minha gente, cheguei, vim toda trabalhada no como adicionar efeitos mágicos no seu challenge Sim minha gente, esse é o vídeo de hoje como vocês viram aí no título E eu vou revelar de primeira mão, porque eu ainda nem gravei um challenge com esses efeitos Mas eu decidi já contar aqui pra vocês, que vocês sabem que comigo não tem segredo Vocês vão utilizar o aplicativo do momento que eu já mostrei nos dois vídeos anteriores a esse daqui Que é o CapCut, ele serve tanto pra Android quanto pra iPhone E vamos adicionar todos esses efeitos por ele de uma forma bem simples e bem fácil Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já sabe né? Curte, comenta, compartilha aí com geral, se inscreve no meu canal E você que já é inscrito também já sabe E ative o sininho pra ficar por dentro de várias novidades que vão aparecer aqui no canal, beleza? Enfim, vamos deixar de enrolar aqui no início do vídeo E vamos embora para adicionar os efeitos mágicos no challenge E bora? 1, 2, 3, e vem comigo! Primeiro de tudo minha gente, vocês vão abrir o próprio YouTube de vocês né Que já tem todo o celular E vocês vão pesquisar por Black Screen Effects Do jeito que vocês estão vendo aí na tela E quando pesquisar vai aparecer todas essas opções Tem muito efeito legal minha gente, sério Fica um diferencial assim no challenge Dá todo um chance, sabe? Que eu acho que vale super a pena E o que eu fiz foi clicar na primeira opção Assim que a gente faz a pesquisa Porque é uma playlist que contém 400 efeitos minha gente Então eu fui procurando né De acordo com o que eu queria passar para o meu público De acordo com o tema do meu vídeo No caso eu estou mostrando para vocês né Todos os efeitos que tem Então foi mais realmente a título de ensinamento para vocês Mas em relação ao challenge em si Quando vocês quiserem fazer vocês procurem de acordo com o tema Que eu acho que vai ficar bem mais legal E aí eu encontrei esse efeito que eu achei super bacana E para você ter acesso a esse efeito Ou você baixa o vídeo pelo snap tube Ou então você grava a tela do celular Então eu fui, que é o meu caso né Gravei a tela do celular E esse vídeo ficou salvo no meu celular Outro efeito também que eu achei super legal Foi esse do raiozinho Mas esse do raiozinho é Até chegar o efeito Tinha outros efeitos entendeu E aí o que eu fui fazendo Fui avançando né 10 segundos Quando você clica duas vezes na tela do youtube Avança 10 segundos Então fui avançando Até chegar no raiozinho que eu queria Para eu poder gravar a tela do celular E pegar esse efeito para mim Beleza? Bem simples, bem fácil de entender Depois da gravação de tela A única coisa que eu fiz Foi adicionar né Esses efeitos no meu vídeo Através do aplicativo CapCut Para adicionar o efeito Vocês vão abrir o aplicativo CapCut Minha gente Se vocês não tiverem baixado ainda Esse aplicativo baixa imediatamente Porque ele é muito top Vai clicar em novo projeto E vai selecionar o challenge de vocês No meu caso eu estou selecionando O vídeo que eu estou fazendo Especificamente Para ensinar vocês Como adicionar o efeito E vocês estão vendo aí Que eu estou mexendo com a mão Mas nada acontece Cadê o efeito? Calma Que vocês vão entender Como é que tudo funciona agora Beleza? Esse finalzinho aí Que sempre aparece no aplicativo Eu já seleciono E clico em excluir E agora vamos adicionar esse efeito Se liga como é fácil Vocês vão clicar em sobreposição E quando vocês clicarem em sobreposição Vai aparecer adicionar sobreposição Clica novamente E já vai aparecer a sua galeria Você seleciona o efeito Que você gravou a tela A primeira opção que você quer E no caso eu quis essa Como se fosse mexendo algo assim Com a bola E você vai posicionar Onde você achar melhor Depois disso Vocês vão clicar em junção E depois que clicar em junção Vocês vão clicar em clarear Entendeu? Tem várias opções Mas vocês vão clicar em clarear Beleza? E aí Vocês percebem que em cima Tem essa setinha de opacidade Vocês conseguem tanto Diminuir A opacidade desse vídeo Como aumentar A opacidade desse efeito Na verdade E então Vocês vão ver aí O que vocês acharem melhor E aí Eu deixei no máximo Porque eu estou com a roupa clara Aí no preto Que dá para aparecer mais Então eu fui Aumentando Ajustando De acordo com o que Eu achei melhor Até ficar Algo assim Bem bacana mesmo E vocês conseguem perceber Que fica massa A gente chega a dar Um tchan mesmo E aí Nessa parte Já é outra coisa Eu quero adicionar o raio Como se eu estivesse Brincando com o raio De um lado para o outro Beleza? E aí É muito simples Também de adicionar Vocês vão seguir O mesmo processo Só que aí Nesse vídeo Acabou que O primeiro efeito Ficou passando Ficou muito grande Mas para cortar É bem simples Como se estivesse Cortando um vídeo mesmo Vocês vão selecionar O efeito E vocês vão clicar Em dividir Até onde A parte que você Mexe com a mão Se encerra E a parte que vocês Não querem mais Do efeito Vocês vão clicar Em excluir Vocês vão novamente Clicar em sobreposição E adicionar Sobreposição E agora é a hora Do raio Minha gente Olha ele aí E vocês vão também Posicionar onde Achar melhor E é massa Que você pode Tipo girar Vocês irem ajustando De acordo com A posição Da sua mão Eu aumentei o tamanho Cliquei em junção Que clen Clen Tá meu Deus Cliquei em clarear E aí né Eu fui Ajustando novamente Até ver que realmente Ficou Algo bem Interessante De se ver Não é fácil Minha gente Não Sério Gente Pelo amor De Tá muito simples E vocês conseguem Fazer isso Com o que vocês quiserem Ah eu quero fogo Aí você procura Por fogo Ah não Eu quero chuva Eu quero isso aqui Vocês procuram Que vocês vão encontrar Beleza E o resultado Minha gente Não podia ser diferente Ficou top Eu só cliquei Em salvar E fui pra galeria Pra mostrar a vocês Ficou desse jeitinho Aí ó De adicionar Assim Uma música Meu amor Ia ficar tudo Mas eu achei Super interessante Minha gente Sério Eu tô amando Esses avanços Do challenge Né E essa opção De fazer Tanto com o android Quanto com o iphone E é isso Minha gente E agora Não me diz Se tá simples Se tá fácil E eu quero ver Geral Arrasando Adicionando Esses efeitos Minha gente Olha Do nada Um efeito Do nada Um efeito Ah meu Deus Eu amo Minha gente E vocês sabem Que eu conto realmente Né Me diz aí O que você quer saber Que ainda não descobri Todo o processo Como é Que eu vou procurar Pra te contar também Beleza E é isso Minha gente E obrigado Por ter assistido Até agora Espero realmente Ter ajudado vocês Um beijo E até O próximo vídeo Mua